Será que existe um item mais forte que a TNT? Talvez o Cristal Duende? Ou pode ser que seja aquela âncora de renascimento, né? Cada um desses tem seu poder. Mas será que algum deles me ajudaria a criar uma cratera enorme na Creative Squad? Bom, eu sei que meus amigos com certeza vão ficar muito assustados com o que eu vou fazer hoje. E o alvo dessa trollagem vai se ver comigo. Caraca, olha lá, mano. Eu tô vendo daqui que o Feu e o Ligons estão conversando, cara. E eles nem sabem que eu tô por aqui. Eu entrei na cal deles aqui escondido. Mano, parece que eles estão entrando dentro da montanha, cara. Eu não sei por onde. O Ligons já sumiu e parece que o Feu sumiu também. Tá, pelo menos eu sei que o Feu tá naquela montanha. Eu tenho certeza que o Ligons também pode estar lá. Ok, eu tô chegando aqui no castelo do Tônigon, cara. Eu sei que o Tônigon tá AFK ou offline, eu nem vi. Então eu acho que... Tá, o Tônigon não tá no servidor, só tá o Feu e o Ligons. Então o Tônigon tá off do servidor. E eu tô aqui meio que espionando os dois pra ver o que vai acontecer. Que? Calma, o Feu matou o Ligons. O que tá acontecendo aqui, galera? Tá, eu não sei o que tá acontecendo não, cara. Do nada, será que o Feu trollou o Ligons, mano? Será que o Feu ia fazer alguma coisa com o Ligons e o Ligons não deixou? Aí os mistérios. Eu, hein? Sei lá, eu vou é dar o fora daqui, velho. Vai que sobra pra mim, né? Inclusive, vem comigo. Vai que sobra pra você também. É, e a minha casa também não tá lá essas coisas. Eu tô vindo aqui na minha base secreta, que no caso não é mais secreta, né? Inclusive, até esqueci de ativar o alarme de novo. Zumbi de netherite. Mas, cara, no último episódio, o Chip acabou dizendo que ele matou os meus gatos com TNT. Que na real nem foi ele, né? Parece que um Creeper veio aqui e ele tinha colocado uma TNT no chão e o Creeper explodiu ele. E pra falar real, isso me deu uma ideia. Eu vou fazer um teste com TNTs, que no caso vai servir pra uma trollagem que eu quero fazer com algum participante aqui da Creative Squad pra saber um pouco mais sobre as bases secretas deles. E é por isso que eu tô chegando aqui, do lado do vale da Creative Squad. Eu preciso urgentemente saber qual é o item que dá a maior explosão aqui no Minecraft. E pra isso eu tô com algum... Na real, eu tô com um arsenal de explosões aqui. Cara, é o Explosões... Men... Que que eu tô falando? Tá, eu preciso também de uma crafting table, né? Pelo que eu tô vendo. Porque, cara, eu preciso craftar alguns itens aqui pra mim conseguir fazer essas explosões. Um desses itens é esse aqui. Âncora de Renascimento. Esse item aqui, ele é muito da hora, cara. Só que eu nem lembro... Na real, eu nem lembrava como que eu fazia. Ainda bem que tem esse livrinho do Minecraft. E se eu não me engano, pra conseguir fazer isso, precisa dessas pedras luminosas. Ó, eu vou colocar um aqui. Eu tenho que ativar. Ih, eu não tenho o tanto de pedra luminosa que precisa. Tá, mas isso fica por último. Eu tenho que colocar também esse... Na real, esse cristal do Endy. Que eu queria ver também se ele é bom com explosões. Só que pelo que eu tô vendo, parece que minha armadura não é tão boa contra explosão não, viu? Esse aqui tem proteção 4, proteção 4 e proteção 4. Tá, eu até que vai. Proteção 4, se eu não me engano, é a proteção contra todos os negócios. Contra todos os tipos de proteções, né? Tipo tudo junto. Tá, eu vou colocar esse negócio aqui, esse cristal. Ok. Na real, eu tenho que tirar isso aqui também. Porque pode ser que isso aqui amenize um pouco a explosão. E agora, o que que eu faço? Eu acho que atirar dá certo, né? Ok, teste 1. Já tô preparado. Então vai, 3, 2, 1. Ok. Realmente, essa explosão foi maior do que eu imaginei. Ela é bastante expansiva, né? Ela pega bastante coisa. Eu acho que é até maior que a TNT. Tá, eu acho que o melhor teste é sabendo por si mesmo, né? Então, vamos atirar. 3, 2, 1. Aí, agora foi. Vamos ver se vai dar certo. Ok. Tá, eu acho que foi uma explosão bem grande. Tá, mas real. Não chega nem perto dessa do cristal, cara. Nossa, é muito menor. Olha isso, cara. Meu Deus. Tá, tá. Ok. Tá, o meu próximo teste é com esse carinha aqui. Eu acabei de pegar ele. Inclusive, eu tô até com medo de tirar esses trilhos aqui. E será que um Creeper, ele tem a mesma explosão de uma TNT normal? Porque dizem que o Creeper, ele tem uma TNT dentro dele, né? Então, eu acho que... Será, cara? Deixa eu tirar também esses trilhos daqui. Na real, eu vou ter que pegar esses trilhos. Porque eu vou precisar deles daqui a pouco. De licença, por favor. Ah, não, por isso não, explode. Ah, tá, tudo bem. Ok, eu acho que se eu ativar ele com isqueiro, será que ele tem alguma coisa também? Tipo, é diferente dele acionar sozinho? Eu não sei. Eu acho que é melhor a gente testar. Vai. Boa. Olha, eu acho que é menor do que a TNT. Credo. O Creeper não é muita coisa, não. Eu achei que ele era, tipo, maior do que a TNT. Mas o que eu tava esperando era esse cara aqui. No caso, a âncora de renascimento, cara. Eu até trouxe mais algumas, porque eu tenho certeza que essa explosão pode até me matar comigo tendo essa armadura tão top que eu tenho aqui. Inclusive, eu vou até colocar esse meu peitoral, porque eu acho que vai precisar. Eu trouxe também até umas pedras luminosas a mais agora, porque eu vou testar isso aqui, cara. Eu acho que é só eu colocar isso. E agora, se eu clicar, pode acontecer... Mano, um negócio muito doido. Vambora. Tá, eu acho que eu vou clicar em 3, 2, 1... Eu sabia que podia dar isso. Ai, eu sabia que podia dar alguma coisa do tipo. Eu... Eu... Por isso que eu nem quis usar esse cara, velho. Ele é muito forte. Na real, ele não é tão forte assim, não. Então, comparado com esse aqui, que é o do cristal, eu acho que esse do cristal até vale mais a pena do que esse cara aqui, que explodiu tudo e colocou fogo e até me matou. Porque o do cristal, você pode muito bem atirar com a flecha, né? Esse aqui, você tem que clicar com ele. Eu acho que não tem muito do que fugir, não. Inclusive, você quase morreu, hein, gatinho? Cuidado aí, doido. Tá maluco? Olha, eu tive sorte que eu quase não perdi... Eu acho que eu não perdi nada, cara. Se eu tiver perdido... Ih, meu tridente. Meu tridente, velho, não. Eu não acredito nisso. Ah, mano, qual é? Eu não tenho nem carne mais, vou ter que passar lá em casa pra pegar. Mas existe um único item que eu não tinha falado e que ele tem uma grande vantagem. Ele explode quando entra em contato com qualquer bloco. E são os carrinhos de TNT. Mas existe um único problema que é o tanto de TNT que eu vou precisar pra mim conseguir fazer isso que eu quero fazer agora. E é por isso que eu tô vindo no oceano. Porque aqui já tem uma farm de Creeper que eu tinha feito há algum tempo atrás. E eu deixei ela farmando, mano, por um bom tempo até. E... Eu achei que ia ter mais. Tudo bem, né? Vamos pegar aqui essas... Olha, até que tem bastante, vai. Na real, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar essas TNTs aqui porque eu ainda preciso de uma crafting table. E eu até vi que tem um pouco de areia aqui pra mim conseguir fazer essas TNTs. Mas eu tenho um pouquinho de TNT guardado nesse baú do Ender. Eu acho que vai dar tudo certo e eu vou conseguir bastante TNT. Eu só tenho que arrumar um lugar pra colocar esse baú, tá? Tá, aqui também tem areia e também tem umas três batatas assadas. Por que que isso aqui tá aqui? Eu não lembro de ter colocado isso aqui, não. Ok, eu vou ir fazendo as TNTs aqui e vamos ver quanto que vai dar. Eu espero que dê bastante. Porque eu vou precisar de bastante TNT de verdade. Eu acho que uma técnica boa pra mim conseguir craftar tudo é jogar elas todas no chão e depois ir craftando, né? Tá, eu só tenho que liberar um pouco mais de espaço aqui. Eu acho que agora é só eu ir craftando. Caramba, deu bastante coisa, cara. Eu não achava que ia dar tanta TNT assim não. Que isso? Deu muita TNT? Eu acho que eu nem vou precisar de tudo isso. Mas pelo menos o meu estoque já vai tá muito cheio. Caso eu precise trolar alguém, né? Tá, eu acabei de fazer um estoque infinito de TNTs. Mas olha só o meu inventário, cara. Eu já fiz muito carrinho de TNT. Eu também já fiz uma plataforma aqui pra mim conseguir testar esses carrinhos de TNT, cara. E o meu teste é que, cara, eu preciso fazer algum jeito dessas TNTs caírem de formas organizadas antes de explodir tudo no chão. Porque eu não quero que elas fiquem espalhando um pro lado e outro pro outro. Eu quero que elas caiem certinho no mesmo lugar. E o que eu tava pensando é em colocar cada TNT e clicar. E nisso ela vai cair e vai explodir. Caraca, aí é uma explosão muito grande. E eu tenho que fazer isso várias e várias vezes. Porém eu quero fazer um sistema que consiga fazer isso por mim. Mas o que que acontece se eu colocar vários carrinhos de TNT e explodir eles de uma vez só? Mano, eu acho que isso vai dar uma explosão muito grande. Tá, eu acabei de colocar todos os carrinhos aqui. Eu tenho que fazer o seguinte agora. Eu tenho que quebrar esse lugar aqui, ó. No caso... Ai, meu Deus! Esse negócio aqui, ó. Esse pilar todo. Porque eu sei que se eu colocar o botão ali perto e ativar. Aquele carrinho de TNT vai explodir todo em mim, cara. E aí, isso aí eu não quero. Então, a primeira coisa é tirar esse pilar daqui. Ah, eu acho que agora a única coisa que eu tenho que fazer é só tirar esse bloco aqui. E no caso, eu acho que eu posso até tirar esses trilhos, ok? E eu acho que se eu tirar esse bloco aqui, vai começar a explosão. Eu só espero que não vá até o vale da Creative Squad, né? Mas eu acho que não. Tá muito longe. Bom, vamos lá. 3, 2, 1 e vai! Mano do céu! Ok? Nossa! O que que foi isso? Ah, eu sabia que isso ia acontecer, cara. Pelo menos eu achei um lobinho. Eu acho que eu vou pegar ele. Oi, lobinho. Nossa, foi com um ossinho só? Esse cara gosta de mim, hein? E aí, tudo bem, velho? Você vai se chamar... Miau. Coloca aqui. Aí, beleza. Agora, pelo menos a coleira dele tá mais bonitinha. Ok? Deixa eu chegar aqui na minha base que eu tenho que pegar mais algumas TNTs. Vem cá, cachorrinha. Deixa eu te mostrar também minha casa. E aí, tudo bem? Vem cá. Chegar aqui. Ih! 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 Mano, eu esqueci. Não! 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 Ah, você tá zoando... Não, não. Você tá zoando comigo. Ah, não. Meu cachorro morreu e eu morri também. Ok. Eu tenho que vir aqui embaixo agora, né? Nossa, mano. Ferrou. Será que eles estão ali ainda? Mano, mataram o meu cachorro, velho. Eu não tô acreditando nisso. Eu tenho que vir aqui rapidinho pra conseguir entrar no sistema de segurança. Vou morrer, eu vou morrer. Não, 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 não. Pega meus itens, beleza? Vem pra cá. Vem aqui. Ok. Tá, tô aqui. Aí agora ativa o sistema pro villager aparecer. Vai lá, todo mundo. Vai lá, cara. Vai lá, você também. Não tô aqui. Isso. Todo mundo vai lá pro sistema de segurança. Vai lá, todo mundo se guardando. Beleza. Agora eu fecho aqui. Mano, eu esqueci de desativar isso aqui, cara. Nossa, eu não tô nem acreditando. Ah, velho. Meu cachorro morreu. Acabei de fazer um amiguinho. Vocês são muito safados, velho. Ok. Talvez eu seja um péssimo cuidador de pets. Mas a gente tá aqui pra apresentar essa máquina. Que no caso é a única máquina que eu consegui fazer ela, fazer esse trabalho pra mim de um jeito bem organizado. Eu acho que a única coisa que eu preciso fazer aqui, cara, primeiro, é conseguir colocar os trilhos aqui nesses lugares onde ficam os ejetores. Porque daí, cada carrinho vai bater nesse bloco e vai cair, tudo organizado, fazendo com que os blocos explodam tudo formalmente, cara. E vocês vão ver, mano. Inclusive, eu sei que tem muita gente que vai perguntar aí por que eu não fiz aqueles negócios de duplicar a TNT. E eu tenho quase certeza, cara, que com essas novas camadas do Minecraft, eu tenho certeza que a TNT não vai conseguir chegar lá no final. Principalmente porque ela já inicia aqui, ativada. E quando ela cair lá, mano... Mano, é muito bloco, cara. É mais de 100 blocos. Então, é bem difícil. Inclusive, eu já tô aqui com o botão. Vou colocar ele nesse lugar aqui, porque eu sei que é aqui que vai dar pra mim conseguir ligar a máquina e sair de perto. Porque como é com TNT, né? Eu não quero morrer de novo, não. Apesar de que, mano, quantas vezes eu já morri aqui nesse episódio? Deve ser umas três vezes já, quatro vezes. Inclusive, aqui tá cheio de carrinho de TNT, juntamente com esses baús. Eu fiquei lá naquela farm por muito tempo, então eu acho que vai dar bastante certo. Ok, então eu acho que tá na hora. 3, 2, 1, vai! Mano, eu espero que dê tudo certo. Tá, tá dando tudo certo. Caraca, eu não tô nem acreditando nisso. Olha isso! Tá, tá batendo todos os carrinhos aqui. Olha, eu tô tomando dano já do negócio. Que da hora, velho! Ok, eu acho que tá dando tudo certo. Eu não sei, mano. Ó, e tá... Mano, não tá deixando nem um bloquinho aqui, tipo, no meio. Isso é bom, cara. Caraca, olha isso, mano! Que da hora! Tá, ó, tá tudo batendo. Olha isso, velho! Todas as TNTs, elas têm que bater lá no chão pra conseguir explodir. Isso é muito bom, cara. É uma vantagem muito da hora. Eu acho que vai dar pra fazer um buraco gigantesco. Apesar de que já tá um buraco gigantesco, né? Que isso! Que da hora, mano! Ah, olha isso, velho! Será que isso aqui chega até o final, mano? Provavelmente eu vou ter que pegar mais TNT. Ó, que da hora! Será que eu consigo ficar aqui sem morrer? Eu espero que sim. Por favor, não caia nenhuma TNT em mim. Caraca, velho! Olha isso! Que da hora, mano! Isso é muito louco! Mano, quantos de TNTs será que tem nesse negócio aqui? Eu acho que tem mais de mil, cara. Inclusive, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o pessoal aqui do servidor tá gravando e pode ser que o servidor crache, cara. Aí ferrou de vez. Eu nem sei que camada aqui tá, mas já tá numa camada muito grande e pode ser que as TNTs já estejam acabando. Caraca, olha isso, velho! Mano, que da hora! Tanto de carrinho de TNT, mano! Você tem que tomar cuidado também, porque pode ser que lá embaixo tenha lava ou água e isso pode nerfar bastante a máquina. O bom é que tem como desligar ela, só tem que quebrar um fiozinho de redstone ali. Ó, até agora tá explodindo pra caramba e eu tô vendo que começou a chegar nas Deep Slates. Isso é bom, cara! Isso quer dizer que a gente começou a chegar nas camadas negativas. Se eu não me engano, a Deep Slate, ela é a mesma coisa, tipo, a mesma durabilidade pra explodir com TNT, mas pelo que eu vi, já acabou, cara. Caraca, velho, isso aqui é um problema muito grande, de verdade. Deixa eu quebrar esse bloco aqui, ok. E agora eu vou colocar de novo. O bom, cara, é que... Eu não vou falar que eu não me precipitei, porque... Eu até achei que eu tinha me precipitado um pouco, porque eu tinha pego mais um pouco de TNT aqui nesses baús que eu tinha deixado por aqui. Olha só, eu tinha deixado um pouco mais de TNT aqui nesse baú e um pouco mais de carrinho também, e eu vou fazer um pouco mais, mas eu também vou ficar ali naquela farm, daqui a pouco esperando pra ver se tem mais um pouco de Creeper pra mim fazer mais TNTs com carrinhos. O que eu tenho certeza é que eu vou precisar. Eu preciso chegar até a Bedrock, cara. Então, é um caminho muito longe pra esse tipo de máquina, cara. Porque esse tipo de máquina usa muita TNT. E eu provavelmente vou ter que ficar aqui e deixar pelo menos uma noite farmando Creeper aqui no mapa. Mas até aí tudo bem, pelo menos, né? Vamos começar a fazer bastante carrinho de TNT aqui, velho. E nisso eu fui fazendo muitos carrinhos de TNT e fui colocando em todos os baús pra ir xer o estoque de novo. O problema é que é muita TNT. Então, eu tive que ficar muito tempo na farm de Creeper pra conseguir tudo isso que eu tenho agora. Ok, segundo teste. 3, 2, 1, vai. Vambora. Vambora que agora o negócio vai complicar, mano. Agora eu tenho que chegar até a Bedrock, velho. Esse é o meu objetivo. Tá, já começou a cair todos os carrinhos lá de novo. Ok, e agora deixa eu descer aqui só pra mim ver de perto um pouco mais aonde que eu tô chegando. Caraca, olha isso. Tá, bastante coisa. Tá, ó, já tem tipo muita Deep Slate. Pelo que eu tô vendo, chegou numa caverna? O que seria isso? Ok. Eu acho que a gente chegou numa caverna, cara. Isso é um pouco preocupante. Pode ser que tenha lava aqui por perto, mas pelo que eu tô vendo, até agora nada. Ih, caraca, eu não tô nem acreditando. Chegou na Bedrock, velho. Mano, eu não tô nem acreditando. Tem uns lápis lazules aqui também. Caraca, que que é isso, mano? Nossa, e tipo... Mano, é uma cavernona, cara. Olha só, e chegou na Bedrock. Pelo menos isso já é um ponto muito positivo. Será que eu preciso deixar a máquina mais, tipo, explodindo? Olha isso. Já chegou na Bedrock, mano. Eu acho que não precisa mais. Mano, eu não vou tirar não, velho. E vai ficar explodindo até acabar. Caraca, olha só que doideira daqui, mano. Fica tudo caindo certinho lá, ó. Uma chuva de carrinho de TNT. Que da hora. E pelo que eu vi... Eita, peguei isso aqui. Meu Deus do céu! Mano, se um carrinho cair em cima de mim, tipo, na minha cabeça, eu morro instantaneamente, cara. Não posso ficar fazendo essas loucuras. Inclusive, deixa eu vir aqui nessa caverna, porque pelo que eu vi, essa caverna é bem rica em minérios, viu? Olha só, ali tem diamante, bastante até. Aqui também tem diamante. Mano, eu vou pegar muito diamante aqui. Olha isso, tanto de diamante que tem. Caraca, tem muito diamante, mano. Essa caverna é ricaça em diamante. Eu nunca achei uma caverna dessa, mano. Por que eu não achei uma caverna dessa no começo da criativa? Olha, tem mais diamante ali. Caraca, eu fiquei rico. Além disso aqui servir como uma trollagem pro futuro, também serviu como uma mineração muito boa. Aí, eu acho que até que enfim a chuva de TNT parou. Deixa eu pegar aqui esses diamantes. Mano, eu lucrei muito com isso aqui, cara. Eu não achei que eu ia lucrar tanto assim, não. Bom, pra quem não tinha nada, 50 diamantes. Caraca, isso aqui deu muito bom. Também já abri toda a bedrock aqui pra mim começar a quebrar. Tá, isso aqui vai dar um trabalhinho, mas eu espero que dê bom. E olha só o buraco que eu fiz com o tanto de TNT que caiu, cara.